Eu comecei em setembro de 79 na área de Recursos Humanos. Em 87 eu fui para Poços, fiquei ainda um período na área de Folha de Pagamento e depois fui para a área de Informática até hoje. Eu venho de Poços de Caldas, onde eu trabalhava na área de, que antigamente se falava Informática, e fui transferido para Resende em 97, já com o objetivo de participar da criação de uma área de TI. Um grupo que estava trabalhando em TI naquela época foi criada a GERD e a gente partiu do zero. Em maio de 2003 eu assumi a GERÊNCIA e estou até hoje nessa posição. E o momento atual, para mim, é um momento bom, é um momento que a empresa está trabalhando com planejamento estratégico, com foco bem definido. Daqui a 10 anos a nossa expectativa é que a gente esteja autossuficiente. E estando autossuficiente, fica muito mais fácil a gente atingir novos objetivos. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a empresa vem se renovando, vem trazendo novos profissionais. Eu acho que a gente tem tudo para conseguir chegar onde a gente precisa chegar.